Alô galera de Araranguá, eu estarei aí em julho em, você não pode perder no Caveirá Caut Park, você é o meu convidado especial, é só meter o dedo no site, é www.clicdesconto.com Você não pode perder, Luciano Feitosa, um show irreverente como você nunca viu Você vai sorrir até arrebentar o botão da cueca, doido Vai lá hein, eu tô te esperando, tchau